Irmão, se eu botar um adesivo lá, posso botar um adesivo lá, vou dar um tanque de combustível, beleza? Enche o tanque, tá? Não, beleza, vem cá, vem cá. Traz o adesivo aí, traz o tanque de combustível aqui pra ele. Entrega pra ele, entrega pra ele. Toma, toma o tanque aí, toma. Toma o tanque de combustível, pode levar, pode levar. É pra você o tanque de combustível. Olha aí, pode levar. Toma o tanque, toma o tanque. Você não quer o tanque, você não pediu o tanque, rapaz. Eu tô ali dando o tanque de combustível. Tá um tanque cheio de gasolina. Olha aí, o tanque de combustível pra você botar. Botar o adesivo no carro. Não é o tanque de combustível que você quer? Não é o tanque de combustível. Não, por causa disso, pode colocar adesivo no meu carro. Aí, agora eu gostei. Vou botar aqui, traga o adesivo aí, traga o adesivo aí, gente. Aí, ó, vou botar adesivo sem pagar nada, que é isso que tem que ser feito. Eleição se ganha assim, sem dar um real a ninguém, com pessoas honestas que querem votar pela mudança do bairro. Honestidade gera honestidade. Somos todos um só povo capixaba. Meu deputado estadual é arredado. Agora é 11, 2, 2, 3. E aí, ó, vou botar a mudança do bairro.